Quando olho para o céu Eu sinto a esperança de que o mal vai acabar E que vamos morar em um lugar Onde o amor reinará e o mal não mais existirá E pela eternidade cantar Que o pecado foi derrotado E que Cristo foi glorificado E vou contar a minha história De como eu fui salvo Quando olho para o céu Eu sinto segurança de que a dor não existirá E que vamos morar em um lugar Onde prevalecerá a bondade e a justiça E com meus irmãos vou cantar Que o pecado foi derrotado E que Cristo foi glorificado E vou contar a minha história De como eu fui salvo Que o pecado foi derrotado E que Cristo foi glorificado E que Cristo foi glorificado E vou contar a minha história De como eu fui salvo De como eu fui salvo Amém Amém